Oi meu povo lindo! Erros de gravação. Oi meu povo lindo, tudo bem com vocês? Gente, vocês não sabem da novidade que eu achei na internet, né? Sabe quando a gente não tem o que fazer, a gente fica fuçando na internet mesmo, que a gente é dessa. Eu vi uma vela perfumada feita com água. Pois é, nunca fiz, gente. Também não sei se vai funcionar, mas eu vou testar. E vocês vão vir comigo. Vou mostrar a vocês o que a gente vai precisar pra fazer a nossa velinha aromatizada. E o cheirinho deve ficar uma delícia, porque vai canela. E eu amo canela, gente. Vem comigo! Gente, pra nossa vela infinita, né? Dizem que é infinita. Mas eu não acredito não, né? Porque se o pavio acabar, acabou a vela também. Mas dizem que é infinita. A gente vai precisar de sal, um sal grosso, né? A pessoa que vem botou sal da Himalaia. Mas só que o sal da Himalaia é muito grande e a gente é pobre. Então a gente vai botar sal grosso normalmente. Aquele que tira mal olhado, pra dar banho, que toma banho de sal grosso. É desse mesmo. Cravo da Índia, pra dar o cheirinho. Anis estrelado. O que mais? Canela em pau. Um limãozinho brasileiro. Vamos precisar de um recipiente. Eu não sei se deve ter sido de geleia, de requeijão, de alguma coisa. Que o seu pitada de sal arranjou pra mim. O pavio é barbante. O barbante, qualquer cordãozinho assim, né? Não importa até ele ser de algodão. Pra poder queimar, né? E o que é que vai fazer segurar esse barbante, gente? Esse aqui é de uma garrafa pet. A gente assassinou uma garrafa pet. E recortou. Ela redondinha e fez um furo no meio. E aqui é onde vai passar o barbante. Se eu conseguir pegar com essas minhas unhas. Oh, meu Deus. Que sufoco é esse? Ó, gente. Se eu não conseguir, eu vou pedir pro seu pitada de sal. Mas não vou... Agora não. Daqui a pouco. Então, vamos para o segundo passo. Vamos começar a fazer a nossa vela. Gente, voltei. Então, o ingrediente que eu esqueci de dizer. Que a gente precisa é do óleo, né? Ok? Alguma coisa. Alguma coisa vai ter que separar a água. Só do pavio, né? Porque senão vai apagar a vela, né? Então, o óleo vai ser o combustível. Então. E agora vamos começar a montar. Vou colocar sal. Olha que sal bonitinho. Para até as bolinhas de neve. Quando... Quando começa a cair. Pronto. Eu acho que assim tá bom. Vamos... Vamos testar. Ok. Agora vem a água. Água, água, água. Água, água, água. Acho que tá bom agora. E vamos colocar agora... A nossa... Olha, essa água depois vai ficar transparente, né? Porque a gente acabou de colocar... Porque a gente acabou de colocar... Vamos colocar a nossa canelinha. A gente vai arrumando assim. Gente, será que isso vai pegar fogo mesmo? Tô curiosa pra descobrir. Pera que esse negócio tá meio barroso. Será que é por causa do sal, gente? Gente, eu espero que realmente fique transparente. É, porque tem a canelinha dentro. Tá vendo? Agora vamos colocar... Aí eu vou cortar o limão. Aqui tem mais uma canela. Olha, gente. Quando eu vim morar aqui nessa Alemanha... Por questão cultural... Eu achava que vela... Colorida... Tudo tinha a ver com ritual de umbanda. Pra mim, tudo era coisa de umbanda. Aí, quando eu cheguei aqui... Fui na casa de uma conhecida, de um alemão, né? Tava conhecendo. Chego na casa da mulher pra jantar. Aí a mulher com três castiçal no meio da mesa... Com vela vermelha. Olha, tá ficando transparente. A primeira coisa que vem na minha cabeça... Segunda, que é isso? Eu vim pra jantar... Ou eu vou fazer um acesso ao jeito, né? Que tá ficando bonito. Olha... Eita, esse aqui não quer ficar quietinho, não. Mas você vai ficar. Então, eu acho que já tá bom. Três coisas. Senão vai ficar muito limão, né? Sim. Mas eu tomei um susto tão grande... Que eu achava que... Tudo era questão religiosa, né? E não é, né, gente? Agora, já que eu tô aqui mais de 20 anos... Eu não vivo sem vela. É assim, se você ver... Eu tenho um armário ali, uma gaveta... Onde tá as minhas velas... Que tem cheiro, né? Gente... É vela amarela. É vela vermelha. Vela cor de rosa. Tem vela de tudo... Pra tudo que é santo. Pronto. Botei o anil estrelado. Gente, o anil estrelado dá um charmezinho. Eu não sei se vocês dão pra ver daí. Mas por causa das estrelinhas, né? Fica bonitinho. Agora, eu vou botar um cravinho. Tá malgadinha? Oh! Caiu um pouquinho de água. Eu e as minhas... Mônica e suas Môniquices. Você sabia que meu nome é Mônica? Eu falei já, né? Ou não. É porque sou pitada de sal. Ou me chama senhora pitada de sal. Ou me chama de B. É um apelido que ele inventou pra mim. Que ele me chama de B. Pronto. Botei o cravo. Gente, eu acho que eu botei água demais. Será? Vou tirar um pouquinho da água, gente. Gente, isso tudo é teste, viu? Pronto. Agora, vamos colocar o óleo. O óleo. Vou ter que colocar primeiro o pavio. É, pode colocar o óleo agora. É? Mas será que passa? É, vamos ver, vamos ver. Gente, como eu falei. Isso é uma experiência. Se der certo, nunca mais eu vou gastar dinheiro com vela. Só vou fazer minhas velas. Tem que botar uma quantidade boa, gente, pra poder separar. E esse óleo, como eu falei, ele que vai ser o combustível. Então, ele tem que ficar bem uma camada densa, né? Pra poder o pavio não ter contato com a água. Gente, eu não sou igual a sua pitada de sal, não. Comigo fica tudo uma bagunça. Não tem isso, não. E o pior que, nada, corte aqui é pouco. É mais fácil que eu corte, eu corte meu dedo com aquela faca que ele usa. Cadê? Cadê? Cadê a rodinha? Tá aqui. Nós vamos tentar. Gente, não vai ter condições disso, não. Gente. Já tô lambendo aqui o pavio. Ainda bem que vocês não viram. Será que eu consigo? Meu pai amado, não tem condições. Quase. Passou a cabeça. Passar. Mas o resto não quer passar. Tá rindo de quê? Tô rindo de nada. Não tem que rir de nada, não. Não tô falando pra sua cabeça do pavio, ó. Ele fica ainda rindo de mim, eu aqui sofrendo. Vai, bota isso aqui pra mim, por favor. Tenta colocar com essa agulha aí, ó. Por favor. Gente, que isso. Eu vou levar uma espetada, não. Não vai ter condições disso, não. Gente, até cuspir. Nossa, não tem condições, não. Não dá aqui pra eu colocar. Gente, ele vai colocar pra mim. Gente, ele conseguiu colocar. Tá vendo? Dá um nozinho. Dá pra não passar, né? E pronto. Agora eu vou cortar mais ou menos aqui. É. Tá bom, né? Aqui é o nosso... Pronto. Eu acho que eu vou chamar Dominique. Pra Dominique ter a honra de acender a nossa primeira vela infinita. Que dizem que é infinito. Aí, só colocar aqui dentro, em cima do óleo. Tá vendo? Que aqui é só óleo. Aqui não tem... Olha, gente. Fica bonitinho. Tá vendo? Não tá transparente. Não dá nem pra ver onde é que tá. Nique. Nique. Agora, eu vou chamar Dominique pra ele ter a honra de acender a nossa vela infinita, né? Tô de... Hoje eu tô de ser o boneco. Ô, Dominique. Vou chamar o gringo. Vem, gringo. Nique, vem cá, Nique. Acenda aqui essa vela pra ver se vai dar certo. Olha a Dominique aí, ó. Olha aí, ó. Vai baixar alguma coisa ou não? Vou fazer aqui. Bora, vem. Acenda aí, Nique. Mete bronca, Nique. Mete fogo aí, Nique. Bem, a vela está acesa. Está acesa. Claro, o pavio tá seco, né? Agora, o que resta saber é se quando o fogo chegar lá embaixo, ela vai apagar. O que é que vocês acham, gente? Agora, se funcionar de verdade, que vocês sabem, a internet mostra muita coisa, mas na prática não funciona. E eu tava doida pra descobrir se isso funciona, porque a louca da vela tá aqui. Eu acho que fica. Tu acha que vai ficar queimando, Dominique? Não tem que esquentar pra poder sair o cheiro. Mas aqui não sai o cheiro. Quando esquentar, se esquentar, se o óleo esquentar, vai sair o cheiro do limão, das coisas. Agora é timor, porque eu liguei agora. Mas tá bonito, né, gente? Pelo menos bonito tá. Olha, gente, se não sair cheiro, pelo menos serve pra enfeitar a mesa, quando você receber visita. Você pode fazer uma coisa desse tipo, né, Nique? É, claro. Tu gosta de vela, Nique? Gosta. Dominique gosta muito de vela, com cheiro, né? Sim. Aromática. A gente usa dessas aqui também, ó. Tá vendo o que eu falei? A vela vermelha. Essa aqui é de morango. Que bom, morango, mas melhor. É gostoso, né? Uhum. Gente, a vela tá... Não, ela tá aqui, firme e forte, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa e vamos esperar o tempo. Vamos ver quanto tempo essa vela vai continuar assim acesa. Vamos ver se realmente o óleo que está na água tá sendo combustível pra ela ou não. Até daqui a pouco. Gente, olha, a vela continua acesa, mais de 15 minutos. Cheiro lá longe, mas eu tenho a ideia. Eu tenho... Eu vou acender a luz, pro pessoal ver. Acendo a luz aí. Pronto. Eu tenho esse cheiro... Esse... Como é que chama? Essência, né? É. Eu vou dar um espinguinho aqui da essência. A água tá esquentando. Eu creio que quando a água esquentar, aí sim o cheiro pode até sair. Isso a gente tem que tomar cuidado, pra gente não acabar balançando e tacando água em cima da coisa. Gente, eu estou voltando com uma má notícia. Uma má e uma boa. Qual que vocês querem primeiro? A má notícia é que não serve usar a garrafa PET. Isso aqui a gente pegou do primeiro vídeo, né? Da pessoa que tava... Que fez. Quando chegou a temperatura, óbvio, eu também poderia ter pensado nisso. Não pensei. E seu pitado de sal também não pensou. E ele... Tá vendo? Ele derreteu. Mudou a forma. Que é que se... Aí que aconteceu. Ele acabou virando Titanic. O Titanic, ele afundou. Mas como nós temos sempre um plano B, porque nós somos desses, a gente pegou uma tampinha. Uma tampinha não. Esse negócio da latana de refrigerante. O lacre. O lacre. Obrigada aí. Não é muito pesada, né? Então, nós colocamos aqui dentro, em cima das coisas. E vamos tacar fogo agora. Agora ela realmente segura, viu gente? Gente, o óleo é um bom combustível e vai segurar realmente. Já tinha passado 15 minutos. O único problema foi que o plástico derreteu. Agora eu quero ver derreter o metal. Derreta aí, miserável. Derreta aí. É por isso que diz que essa vela é infindável. Então, gente. Vocês gostaram da ideia? Gente, coloquei também a essência, né? Porque esse cheiro, minha filha, daqui que fica e quente sai a cheiro. Eu vou até botar mais um pouquinho. Eu amo essas essências. Aí no Brasil também tem essa marca, se eu não me engano. É muito cheiro. Eu tô sentindo o cheiro de limão. Será que é da essência ou é da coisa? Rapaz, eu acho que é da essência. Isso é o que? Limão ou é o que? É. É capim-limão. Ah, então tô sentindo, né, gente? Então funciona. Então funciona. Olha que tá um cheiro forte, né? Fica bonito. Gente, é bem estético. Você pode fazer isso. Pode usar uma taça de vinho. O recipiente fica pela sua criatividade, né? Eu amei. Amei a ideia. E realmente eu vou fazer. Quando eu receber minhas visitas aqui, eu vou fazer minhas velas decoradas. Aí você pode botar pétalas de rosa. Você pode botar o que você quiser. Tchau. Tchau. Bem, gente. Gente, adorei a ideia. Vou fazer sempre. Agora, da próxima vez, eu vou tentar realmente em uma taça de vinho. Imagina a sua mesa bem posta com três taças com esse tipo de vela. Toda decorada por dentro. Você pode colocar pétalas de rosa. Tu pode... O céu é o limite da criatividade, né, gente? Gente, não repara não. Hoje eu tô de seu boneco porque tá frio hoje, viu? Muito frio mesmo. Então, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma força aí pra nosso canal crescer, subir. Não pesa. Não pesa de jeito nenhum. Olha, se você se inscrever nesse canal, não vai pesar. Nem no seu bolso, nem na sua internet. Tá certo? Então, gente, se inscreve. Dá essa força aí. Compartilha, comenta. E a gente vai voltar sempre com mais vídeo. Próximo vídeo, tal... Esse final de semana a gente tá querendo ir em um outro bazar. A gente foi no bazar semana passada, no que é mais as coisas que o povo joga fora. Agora, o próximo vai ser um bazar mais chiquezinho, mais legalzinho. Vou mostrar pra vocês. Beijo e até a próxima!